Serei o seu ladrão banal Poeta é assim, meu bem Sustenta a dual Curta a palavra, sua sorri E não há nenhum culpado Poeta é assim, meu bem Rebonho tirado Mas não pense que sou vilão no fim Talvez não fique pra te ver corar em mim Oh, se tem quando vê Tudo o que roubei de nós, você Poeta é assim, meu bem Espelo a você Não foi agrado, nem me leve Terá no ral um sentimento Poeta é assim, meu bem Venta no vento Mas não pense que sou vilão no fim Talvez não fique pra te ver corar em mim Por isso não imagine que me fui depressa E sabe se acertarem os ponteiros Começa Outra vez a história refeita Mais certo e sem defeitos Pra outra rima roubar e te dar Sem jeito Sem jeito Por isso não imagine que me fui depressa Quem sabe se acertarem os ponteiros Começa Quem sabe se acertarem os ponteiros Começa Outra vez a história refeita Vai certo e sem defeitos Pra outra rima roubar e te dar Sem jeito 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 A CIDADE NO BRASIL